Boa tarde, estamos de volta com o nosso Domingueira, que é um tema relevante. O violão brasileiro tem duas escolas bem nítidas, diria até três escolas. Você tem aquele violão exuberante, aquele violão virtuoso, rápido. Você tem um segundo, que é o violão lírico, com acortes, com aquelas sutilezas. E tem um terceiro, que é o violão romântico. E tem aí como principal responsável o principal divulgador de Irmã do Reis. No primeiro e no segundo grupo, nós temos Garoto, como o violão lírico dos maiores, que forneceu as bases para o violão moderno brasileiro. E nesse violão mais arrojado, o Rafael Rabelo, que foi um dos grandes virtuosos brasileiros. E o nosso entrevistado tem trabalho sobre ambos. É o Lucas Nobili, que eu agradeço muito a presença aqui, Lucas. E o Lucas, ele ajudou, ele montou um documentário. Pesquisou um documentário sobre o Garoto e escreveu a biografia do Rafael. Pô, Lucas, você já pegou, só faltou o Baden aí para completar o trio aí. Olá, Nacife, tudo bem? Prazer estar aqui com você e com todo mundo que nos acompanha. E acho que essa tua introdução não podia ser mais certeira, né? O Baden, infelizmente, já tem a biografia escrita pela Dominique Dreyfus. Se não me engano, tem uma equipe francesa trabalhando em um documentário sobre o Baden. Gostaria que fosse feito aqui no Brasil. O Baden teve a ligação dele não só na França, na Alemanha também, mas o importante é que façam e que mais pessoas possam conhecer a obra desses violonistas e desses artistas brasileiros tão geniais. É isso. Lucas, eu queria que você primeiro contasse um pouquinho do documentário do Garoto e quem foram as pessoas que você entrevistou. Você reconstituiu o estilo dele ou chegou a pegar ainda algum sobrevivente aí que o conheceu? Então, na verdade, o documentário se chama Garoto Vivo Sonhando, Vivo Sonhando é uma composição do próprio Garoto. E eu acabei idealizando esse documentário, eu nasci com mais dois grandes amigos aqui de São Paulo, o Rafael Veríssimo, que é o diretor do documentário, e o Henrique Gomidi, que é pianista do Cachacubutril. A gente levou quase mais de sete anos para fazer esse documentário, a gente sabe a dificuldade que é fazer um filme aqui no Brasil, ainda mais nos tempos mais recentes, isso já está bem nítido para todo mundo. E um grande desafio, que era contar a história, reconstituir a história desse gênio do violão, não só como intérprete, como violonista, mas como multi-instrumentista, que era chamado de o gênio das cordas, e também um compositor muito único, que influenciou todo mundo que veio depois, como você bem disse, é considerado o pai do violão brasileiro moderno. O grande desafio, para reconstituir essa história, o garoto, para quem não sabe, ele morreu aos 39 anos, em 1955. O grande desafio foi contar essa história de um personagem de quem não se tem imagem em movimento dele. Infelizmente, a gente só tem uma imagem do garoto em movimento, e essa imagem a gente conseguiu no filme, em que ele participou com a Carmen Miranda, lá em Hollywood. E olha o bambu de bambu, 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 e olha o bambu de bambu, 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 lelê, e olha o bambu de bambu, bambu, lalá, eu quero ver de ser três vezes, bambulé, bambulá, bambu. Vai, bambu de bambu, 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 vai, bambu de bambu, bambu, lelê, vai, bambu de bambu, bambu, lalá, eu quero ver de ser de vez, bambulé, bambulá. Fui a um banquete na casa do Zé Pequena, a mesa tava no sereiro pra todo mundo caber, tinha de toda a qualidade de Itália, tinha mais homem que mulher, mas só não tinha o que comer bambu. E olha o bambu de bambu, 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 e olha o bambu de bambu, bambulé, e olha o bambu de bambu, bambulá, eu quero ver de ser três vezes, bambulé, bambulá, bambu. Vai, bambu de bambu, 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 vai, bambu de bambu, bambulé, vai, bambu de bambu, bambulá, eu quero ver de ser três vezes, bambulé, bambulá, bambulá. No tabanque, devido, fujo, referido, mulher que tinha marido, não passou a perdo, não. Pois até nada, para eu não morrer De fome, de quando euler Se o olho não tiver um digestão bombu Aplausos 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 Isso também diz muito sobre como a memória do país, a memória cultural brasileira é maltratada, como a gente bem sabe, com tantos museus e instituições literalmente pegando fogo. Cinemateca, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu Nacional, aqui em São Paulo mesmo, anos atrás, o Cultura Artística. Então, como é que você conta um personagem desse que foi fundamental para o choro, foi fundamental para a bossa nova, antecipando muita coisa de harmonia que viria a aparecer três, quatro anos depois da morte do garoto, então ele não surfou isso. Também não pegou muito o período da televisão brasileira, o garoto foi um personagem da era de ouro do rádio, uma grande figura da rádio nacional principalmente, que foi a maior emissora de rádio do país em sua época. Só que não se tinha imagens dele em movimento. Por nossa sorte, a gente contou como consultor, como colaborador, grande parceiro do filme, o Jorge Mello, biógrafo do garoto, que ficou mais de 15 anos escrevendo aquela biografia fantástica. E o Jorge, ao ser nosso parceiro, abriu todo o acervo que ele tinha e que era da família também. Então, felizmente, a gente teve acesso a muita fotografia, a muitos manuscritos originais do garoto e os diários. O garoto escreveu, felizmente, diários do próprio público. Então, a gente tinha ele contando não só sobre aspectos da carreira dele, mas também aspectos pessoais, a vida pessoal do garoto, que sempre estava muito ligada à música. O Radamés tinha um sítio em Areal, Radamés em Átale, na região serreira do Rio, o garoto ia muito para lá, acabou comprando um terreno vizinho do Radamés, e ele anotava tudo no diário. Churrasco em Areal, com Radamés, Pixinguim e Caíme. Olha só. A gente ficou delirante. Você sabe que eu sou de uma cidade que teve cassinos aí, esplendorosos, que postos de caldas. E meu pai dizia que o garoto era o único instrumentista na época que tinha show solo dele, efetivamente. Pois é, ele tocou muito em cassino, ele fez composições para alguns cassinos, isso era muito comum. Mas ele como ator, em geral, o instrumentista é o segundo do canário, né? Pois é. O que você levantou da temporada dele nos Estados Unidos? O que se conta que ele, quando se apresentava em teatros, apareciam os grandes nomes do jazz? Isso aí você conseguiu conferir? Pois é, a gente conta um pouco no documentário, na CIF, e isso é muito interessante que você falou também, das apresentações do garoto como uma estrela solo, não só nos cassinos, mas a gente tem no filme a carta de próprio punho, escrita pela Carmen Miranda, que já estava nos Estados Unidos com o Bando da Lua, convidando o garoto a se juntar naquela excursão. Então, quando ele chega lá, isso existe um pouco de confusão que as pessoas fazem, como o garoto tendo sido um integrante do Bando da Lua. Quando, na verdade, não. A Carmen o convidou e as apresentações lá eram Carmen Miranda, Bando da Lua e garoto, com ele ganhando um protagonismo em suas apresentações. E, estando o livro do Jorge, que ele teria se apresentado para autoridades na Casa Branca também, para grandes jazzistas que se impressionaram com ele, a gente não conseguiu avançar muito nesse terreno no documentário, mas que, de fato, isso aconteceu, aconteceu. Mas só voltando um pouquinho à pergunta anterior que você fez, sobre as entrevistas, no documentário que está no ar, em cartaz, no canal curta, para quem quiser assistir, na TV fechada, tem vários entrevistados ali no filme, pessoas que tinham muita ligação com a obra do garoto, ou que foram influenciados ou que conviveram com ele. A gente acabou entrevistando Paulinho da Viola, João Donato, Carlos Lira, que chegou a ter aulas com o garoto, Menescal, a gente conseguiu um depoimento inédito e exclusivo do João Gilberto para o documentário, algo que nunca aconteceu, desde 1958 o João nunca tinha falado especificamente para um documentário. Essa declaração dele é antiga, que vocês recuperaram ou entrevistaram ele? Não, a gente conseguiu por intermédio de uma pessoa que nos ajudou. A gente, infelizmente, não esteve junto com o João, seria um sonho. Mas o João topou falar para o documentário e essa é a prova da importância do garoto. Não fomos nós que convencemos o João Gilberto a falar, foi a força do garoto. E é muito curioso ali, porque o João é um depoimento bem breve, bem curto, mas é curioso que ele chega a comparar o garoto com o Messi, com o jogador. Ele diz que o garoto era um gênio calado, assim como o Messi. O Messi entra em campo para jogar bola e não fica fazendo firula e fazendo carnaval. Lucas, me mata uma curiosidade. Quando o Rui Castro soltou o livro da Bossa Nova, que é uma pesquisa muito importante, uma interpretação muito preconceituosa, muito... Eu lembro que ele divulgou uma fita mostrando o João Donato e mostrando o garoto e o Johnny Alf. E é interessante que no João Donato, era o João Donato naquela fase do acordeon dele lá, mil por hora, um sincopado fantástico. E o Rui falava, como vocês viram, isso é a Bossa Nova. E daí entra o garoto, uma gravação que eu nunca mais recuperei, eu tinha a fita que ele me mandou, mas eu não guardei. Do João Gilberto, aliás, do garoto e do Johnny Alf, mas o Johnny Alf fazendo a batida do violão na mão direita, do piano também. E o Rui falava, como vocês viram, isso é gesso. Até eu liguei pra ele e falei, Rui, você misturou todas as bolas aí. Essa gravação, esse negócio da batida da Bossa Nova na mão direita do Johnny Alf, você chegou a localizar alguma coisa semelhante, não? Olha, a gente tem, Nacife, gravações em 78 rotações, né? Do Johnny Alf com o garoto, tocando ali com o Johnny Alf. O Donato disse que no primeiro 10 polegadas dele tem o garoto ali, o Donato ainda no acordeon. Isso pode ser ouvido, eu não tenho a mão aqui agora fácil, mas isso pode ser ouvido. E, enfim, eu acho muito curioso isso também, né? que falam dessa... E, enfim... E, enfim... E, enfim... E, enfim, eu acho muito curioso isso também, né? Isso que já se falou muito, né? Essa via de mão dupla, né? Da música brasileira da Bossa Nova influenciando jazzistas e vice-versa, né? Isso já se discutiu muito, assim. E isso tá inevitavelmente presente no nosso documentário, né? Com histórias muito curiosas ali. Mas, só retomando algo que eu não podia deixar de falar, né? Disso que você falou dos entrevistados, de pessoas que conviveram com o garoto. Além dessas pessoas que a gente entrevistou, um personagem que acabou ganhando muita proeminência no filme, por ter convivido muito de perto com o garoto, e ter sido o discípulo direto de garoto nessa questão de ser o multi-instrumentista, foi o grande Zé Menezes, né? Ah, grande figura, grande figura. Grande figura, o Menezes e, enfim... A gente, particularmente, guarda com muito carinho essas filmagens com o Menezes, porque foram as últimas filmagens e última entrevista da vida. Agora, a outra coisa. Esse instrumento aqui, quando eu cheguei no tipo 43 para 44, eu fiz dupla com o garoto. Inclusive, esse instrumento aqui, violão que não foi encomendado no Delvec, eu estava no Ceará, e o garoto já tocava na Rádio Nacional. Então, esses dois instrumentos já se cruzaram na Rádio Nacional, tocando. É só que hoje o Zé Menezes vai tocar no violão do garoto, que eu, por acaso, hoje, descobri lá no Delvec, esse instrumento foi do garoto. Então, eu vou tocar a música lá. Falando no menino. Quanto dói na saudade. Do garoto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, assim, o que é diferente e é inegável, de fato, é a batida do João mesmo e aquela comunhão com a voz, né? Mas não é um gênero musical novo. O próprio João dizia que o que ele tocava, o que ele gravava era samba. Eu tive um quebra-pau com os teóricos da USP, porque a USP pegou o monopólio da interpretação da Bossa Nova e vinha com aquela história que foi um momento de corte, que tudo que vinha antes ficou velho. Eu tenho uma longa entrevista, acho que uma página que eu publiquei na Folha, com o Badem Paulo, ele falou, não, a gente tocava a mesma coisa, continuando tocando a mesma coisa. A única coisa diferente é que apareceu uma rapaziada da Zona Sul e fez o marketing, que era o marketing do Bôscoli, né? Mas a Bossa Nova, você tem toda a razão, não foi? Inclusive, o João Gilberto é o cara que faz a grande síntese, traz o samba, o samba choro, o samba sincopado, né? Mas, voltando ao garoto, bom, você pegou o Jorge Melo também, que sabe tudo do garoto aí. O Jorge, eu lembro uma vez, um artigo que ele escreveu falando que o que influenciou muito o garoto foi uma viagem pra França, num cruzeiro que ele foi tocando, quando ele conhece Django Reynard, é isso aí? Então, tem essa história, né? Isso permanece um pouco obscuro, pra mim, assim, isso tem no livro do Jorge, né? Mas, de fato, é até difícil de cravar que os dois chegaram a se encontrar. Enfim, a gente vê muita similaridade, assim, né? Acho que um pouco na linguagem dos dois, cada um a sua maneira, mas o que o garoto representou pro violão brasileiro e o que o Django representou pra guitarra mundial, né? Pra aquela linguagem de guitarra elétrica, principalmente, dá pra fazer paralelos, mas não dá pra cravar que os dois se encontraram, não. Assim, eu também tenho minhas dúvidas, cheguei a conversar isso com o Jorge, não dá pra cravar 100%, que eles chegaram a tocar juntos e até mesmo se encontrar. Ô, Lucas, quando lá atrás o Radamés vinha aqui em São Paulo, a gente saía de vez em quando pra comer umas pizzas aí, pra ouvir as histórias, obviamente, do mestre aí, né? Ele tinha duas coisas sobre o garoto que me chamaram a atenção. Um é que ele admirava mais o garoto das palhetas, que era mais rápido, do que o do violão. Eu acho que o Radamés tinha uma atração maior pela agilidade também, né? E o outro ponto é a questão familiar do garoto, que era muito complicada, que ele tinha a esposa e o filho aqui, e ele pedia pro Radamés mandar o dinheiro pra cá, porque a segunda esposa dele impedia. Você chegou a entrar nesses caminhos aí, não? Não, então, a gente tem, inclusive, depoimento em áudio das duas companheiras do garoto, né? Tanto a do Geni, que foi a primeira companheira, quanto a Ceci depois, né? Mas a gente não entrou nessa seara, assim, lendo, confesso que lendo os diários na CIF do garoto era muito saboroso, porque ele anotava tudo como se faz um diário mesmo, né? Quando ele tinha entreveiros com alguma das companheiras, quando tinha aborrecimentos nas rádios, nas gravadoras pra receber os pagamentos, enfim, descontentamento dele com a almirante, alguma briga com uma das companheiras, depois, quando ele se aproxima da Ceci, de fato, a do Geni começa a perceber, né? O meu querido amigo diretor do filme, Rafael Veríssimo, uma hora ele até ficou um pouco tentado, assim, a entrar um pouco nesses aspectos pessoais, assim, tem bastante coisa da vida pessoal do garoto, mas que a gente julgou que fossem, de fato, relevantes pra entender, que dissessem muito quem foi aquele personagem, né? Quer dizer que o diário pega um período extenso da vida dele, então? Pega, são vários anos, eu não tenho de cabeça aqui agora, mas tem pelo menos cinco, seis anos de diário escrito todo santo dia. E quem que ficou com a aposta do diário? Esse material tá com o Jorge Mello. Que fantástico! São diáriozinhos pequenininhos, assim, do tamanho dessa cadernetinha, assim, e com a letra dele, e fantástico, assim, no final desses diários, né, como agendas, assim, tinha um espaço pra agenda telefônica no final. E aí você olha ali a agenda de contatos do garoto, Radamés, Pixinguinha, Vila Lobos, Caymmi, todo mundo que você imaginava, a gente brincou ali, que ficou até com vontade de ligar pra ver se algum deles atendia no plano superior. Só por curiosidade, o que foi esse entreveiro dele com o Almirante? Ah, era descontentamento de rádio, assim, dele chegar na Nacional e achar que o Almirante tava implicando com ele, depois, pelas gravadoras, assim, com o sucesso tremendo que fez o São Paulo Quatrocentão, parceria dele com o Chiquinho do Acordeon, da qual nenhum dos dois se orgulhava muito, né, isso tem depoimento no filme também, que a gente conseguiu encontrar, depoimentos bem raros, assim, de personagens que já não estão mais aqui entre nós. Então tem depoimento do Baden, tem depoimento do Tom Jobim, do Chiquinho do Acordeon e do Fafalenos, que junto com o garoto formaram o grande trio Surdina, né, que aí sim, né, muita gente vê como uma grande influência pra Bossa Nova, né, principalmente aqui no Relógio da Vovó, né, aí a batida é nítida ainda. A batida é nítida ainda. Fala muito, compara muito com o Chega de Saudade ali, né, algum trecho, mas, e aí o Chiquinho conta ali, né, porque, e o próprio Zé Menezes também fala no documentário, que mais pro fim da vida, é como, retomando um pouquinho aquilo que você falou do garoto de palheta e o garoto dedilhado no violão, mais pro fim da vida o garoto começou a se dedicar a fundo mesmo, na linguagem do violão, né, do violão de seis cordas, e começou a estudar muito a fundo e acabou deixando, é uma obra que é muito relevante, né, e eliminando todas aquelas pontes e fronteiras que ainda teimam estabelecer aqui no Brasil de popular e erudito, essas coisas, coisas que o Radamés já vinha derrubando há muito tempo, eu acho que é uma natureza do Brasil, né, por toda característica de colonização, tudo isso, você tem a influência dos europeus, mas, obviamente, você tem muita força dos negros, a força da cultura indígena, se você for buscar numa raiz lá de trás, né. O garoto começou a se dedicar a essa linguagem do violão a ponto dele dizer que tinha o grande sonho de tocar no Teatro Municipal do Rio, e aí o Radamés escreve e compõe pra ele o concertino número dois pra violão e orquestra, e o garoto acaba solando aquela peça complexa, né, escrita pelo Radamés pra tocar com a orquestra, e teve regência do Eleazar de Carvalho, né, então aquilo foi, de fato, um marco, assim, na carreira do garoto. O Radamés, todos os saltos, o Jacó, o garoto, o Radamés tá em tudo efetivamente, né. Agora, as gravações, as peças pra violão dele, que eu tinha nos anos 70, eu tinha uma fitinha cassete que eu comprei do Romel Simões, e a mesma fita que depois ele passou pro Paulo Belinati e o Paulo... Mas as peças do garoto, ele gravava nos intervalos de gravação, né, eu tenho, inclusive, um hi-fi, como se dizia aí, com algumas peças que ele gravou, inclusive parece que gente humilde foi isso, não foi isso também que conseguiu recuperar? É, a gente tem que louvar muito o Romel Simões, né, assim, que foi um grande, talvez o maior pesquisador de violão, assim, na América Latina, talvez, não sei se dá pra gente dizer isso, mas ele identificou aí, Belinati também dá depoimento no nosso documentário, e, enfim, grande responsável também por levar a obra do garoto adiante, né, e o Belinati conta muito no documentário dessa história do Romel, né, que ele pedia ao garoto que o Romel teria entendido ali a importância daquilo que o garoto tava fazendo, né, e aí o Romel pedia pra ele, falava, garoto, grava isso aqui no acetato, porque a gente tem que guardar isso, isso tem que seguir adiante, né, e, enfim, então a gente tem que agradecer muito o Romel, tem esses 10 polegadas aqui que o garoto chegou a gravar, e depois que ele morreu, colocaram, cobriram, né, com a orquestra em cima, o trabalho do Léo Perak aqui, eu tenho esse LP também aí, que é fantástico, a Concertina, quando ele vem pra São Paulo, ah, esse é fantástico, não, puta vida, mas diga, Nacif, diga lá. A Concertina, ele quando vem pra São Paulo e morre, ele ia apresentar, a Concertina no Teatro Municipal, é isso? É, não, ele apresentou a Concertina no Teatro Municipal do Rio, é, o Garoto Morreu em 55, é, ele apresentou no Teatro Municipal do Rio em 53, o Concertina, né, com a orquestra, e em 54, logo depois, vem o grande, aquilo que eu tava falando, em 53, ele apresenta o Concertina no Municipal com a orquestra, e no ano seguinte, vende mais de 500 mil cópias com São Paulo Quatrocentão, né, que o Chiquinho diz que eles não, é, enfim, o pessoal na rádio, talvez venha daí um pouco, é, aquele descontentamento com o Almirante, assim, o Zé Menezes conta no filme que o, os diretores de rádio, é, puxavam um pouco a orelha do garoto, de gravadora, dizendo, garoto, você fica tocando e compondo esses negócios difíceis pra caramba, isso não vende, isso é muito bonito, mas não vende, você vê aí o Jacó estourado, o Valdir com o brasileirinho, o Valdir Azevedo com o brasileirinho, o Baião delicado, o Jacó estourado também com temas populares, e você fica aí tocando essas coisas difíceis, complicadas, garoto, você tem que se comunicar um pouco mais, fazer coisas um pouco mais simples pro público ouvir, e aí não à toa, em 54, ele e o Chiquinho fazem o São Paulo Quatrocentão, que comparando dentro da obra do garoto é algo bem simples. A CIDADE NO BRASIL O Chiquinho diz, de viva a voz ali no documentário, que eles não se orgulhavam muito, que o Chiquinho diz, você passa anos tentando compor um negócio complicado, de repente você escreve um negócio em cima da perna, ele diz, assim, nas coxas, que sai assim com uma facilidade, e vira um grande sucesso, que acabou sendo muito utilizado com o repertório de circo, Circento, o São Paulo Quatrocentão é muito associado a isso, mas que isso teria rendido um dinheiro pro garoto, enfim, é isso, é o cara que tocava mais de dez instrumentos de corda, e se a gente pode classificar alguém de multi-instrumentista mesmo, num dicionário ilustrado, tem que ter a foto do garoto, porque não é aquela coisa que ele se fixou em um instrumento e arranhava nos outros. Você que toca muito bem o bandolim, você sabe, tem gravações do garoto arrebentando no bandolim, arrebentando no cavaquinho, no violão tenor, no violão, na guitarra havaiana, na balalaica, na balalaica, enfim, ele dominava, e assim, você sabe que, você sabe muito bem que o fato de você tocar um instrumento de corda, quando você vai passar pra outro, é outra linguagem, do instrumento, do bandolim pro violão de seis, é completamente outra linguagem, no banjo norte-americano, que o garoto também tocava e gravou, então é outra linguagem... Ele começa como o garoto do banjo, né? Começa como o garoto do banjo, e aí em pouco tempo, ele começa a dominar os outros instrumentos, e aí não dava pra ter um nome cumprido como aqueles nomes pomposos de realeza, né? Então não dava pra ficar o garoto do banjo, do cavaquinho, do bandolim, da guitarra havaiana, do violão, aí acabou ficando só garoto. Ah, tá firme, tá firme. Deixa eu só pegar um ponto do... Na questão do violão, ele tem influência de quem? É Debussy, que é o grande influenciador dele nas composições? O que mais que você conseguiu levantar? Então, isso a gente tem no filme também, né? Quando entra naquela discussão ali que você falou um pouco atrás, daquela... Ah, a música brasileira influenciou os jazzistas, os jazzistas influenciaram. Só pra contar uma passagem muito curiosa, assim, sobre o José Ramos Tiorão, que nos deixou recentemente também. Assim que a gente teve a ideia de começar a fazer esse documentário, que era em 2014, a primeira pessoa pra que a gente ligou foi o Zé Menezes. Aí, felizmente, a gente saiu correndo lá pra Teresópolis, filmou o Menezes, ainda bem que deu tempo. Ali naquele estágio muito inicial do filme, ainda na CIF, a gente pensou, ah, aquela coisa, né? Tem que ter algum crítico, pesquisador, um pouco pra falar, né? Como uma autoridade, assim, no filme. E aí, a primeira pessoa pra que a gente ligou foi o Tiorão. E aí, eu liguei pra ele e falei, Tiorão, a gente tá fazendo um filme sobre o garoto aqui, a gente gostaria de bater um papo com você. E aí, o Tiorão, daquele jeito dele, ele respondeu, falou, olha, eu não sou a pessoa mais indicada pra eu falar sobre esse filme, sobre o garoto pra esse filme. Aí, eu perguntei por quê. E aí, ele respondeu, ah, porque eu acho que o garoto chupinhou tudo dos jazzistas norte-americanos. É, o Tiorão, até o final, ele era raíta, rapaz. O que é um tremendo, um absurdo, né? Total, total. Dizendo uma barbaridade dessa, assim, tenho muito respeito pelo Tiorão como pesquisador. Mas isso é uma barbaridade, assim, dizer isso. E aí, só pra terminar de responder a tua pergunta, é muito simplista você dizer que a bossa nova é o jazz com o sotaque brasileiro. E não à toa, respondendo a tua pergunta, isso aparece no filme, o manuscrito original do garoto, que ele compôs uma das peças de violão dele, que, na minha opinião, muito particular, é uma das mais bonitas da obra dele, que é a De Luciana, né? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. A pessoa que tem uma obra dessa, obviamente, e não à toa tem também depoimento no filme do Jobim, do Tom Jobim falando do garoto, Jobim que compôs um choro em homenagem ao garoto, que o Rafael Rabelo gravou também, e a primeira gravação do Jobim está naquele álbum dele pela CTI, o Stone Flower, e assim como o Jobim teve toda a influência de Debussy, de Ravel, com o garoto não foi. Diferente, sabe? Ele bebeu muito na fonte desses impressionistas franceses, assim, e isso é bem evidente na obra dele, sabe? Ele tinha essa antena aberta tanto para os impressionistas franceses, quanto para os jazistas norte-americanos, e obviamente aqui na terra dele, no Brasil, que é o que alimentava mesmo a música dele. Você pega mais, entre as turistas dos instrumentistas brasileiros, o Jacob, agora que saíram os arquivos dele, ele acompanhava tudo, é o Brasil, você pega tudo, bebe e transforma. Mas me mata uma curiosidade, eu tinha um tio que morreu já, que foi colega do Jacob na adolescência e tudo, e quando o garoto surgiu com duas contas, o pessoal se falava em duas contas até os anos 70, 80, e ele falava, não, o Jacob é... e o Jacob explodiu, ele falava, o garoto era o grande competidor do Jacob. E eu ganhei uma vez uma fita onde tinha o garoto tocando, e o estoque de sons lá, que é o estoque de sons do Jacob, e eu fiquei em dúvida se o garoto antecipou aquilo que viria a ser o estilo Jacob, ou se, na verdade, ele emulava o estilo Jacob para poder competir com o Jacob. Você chegou a aprofundar nesse ponto, não? Não é uma boa pergunta, uma boa reflexão, assim, eu não... A gente não tem isso no filme, de fato tem depoimento do Jacob no filme também, tem depoimento do Valdir Azevedo, tem depoimento do Luiz Gonzaga, as primeiras gravações do Gonzaga, o Virimeche, o Virimeche está ali, o garoto, as primeiras gravações do Caymmi, o garoto está ali, mas algo que a gente acabou não colocando no filme é que tem no livro do Jorge, que é algo que o Jorge batizou ali de Guerra dos Solistas, no livro dele sobre o garoto, que era isso, né, o Jacob estava numa gravadora, o Valdir Azevedo na outra, e o garoto em outra. Então, havia, assim, por exemplo, tem aquela história de uma gravação do garoto de Língua de Preto, que dizem que ele conseguiu tocar numa velocidade muito mais rápida do que o Jacob. Música 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 Do que a gravação do Jacob. Então, enfim, eles se respeitavam muito, o Jacob tinha uma admiração pelo garoto, o Valdir Azevedo também, mas é uma boa pergunta, eu não vou ter, eu vou, gostei da provocação, vou pensar sobre isso, assim, que eu nunca tinha pensado. Agora, o Jacob, o Jacob que tinha, o Jacob era meio ranheta também, né, ele tinha mania de falar do popularisco do Valdir Azevedo e do hermetismo do garoto também, né, ele criticava o garoto às vezes, porque o garoto não fazia sucesso. Você chegou, tem um personagem, até vou dar uma sugestão, Lucas, olha que o Jacob está se transformando no grande pesquisador aí instrumental, os caras alemãs, argentinos, você chegou a levantar alguma coisa dele, porque ele tem muitas gravações na época de choro, inclusive, eu acho que ele era até um pouco competidor do, embora ele fosse jazzista mesmo, jazzista, chegou a tocar no Hot Club de Paris aí, ele toca muito choro, num estilo que depois viria a ser aquele choro latino aí do, daquele cubano, como é que chama? É, o claridetista cubano lá, o Paquito de Ribeira. Aham. O Oscar alemã, você chegou a passar alguma coisa por ele aí ou não? Olha, eu ainda não fui atrás, Nacife, mas até agradeço você tocar nessa cita, eu também acho interessantíssimo, fora as gravações que dá pra gente ouvir, né, na internet do Oscar alemã, eu guardo aqui com muito carinho, e preciso pesquisar isso, eu tô tendo um período de trânsito, de mudança de casa, isso não tá aqui comigo agora, mas eu tenho um DVD, né, contando a história do Oscar alemã, que quem me deu de presente foi meu saudoso amigo e mestre Zuzo Homem de Melo, né, a gente teve uma relação muito estreita, e o Zuzo adorava o Oscar alemã, e ele me deixou um DVD que ele tinha sobre o Oscar alemã, eu posso até copiar isso e te mandar, não sei se você tem, mas eu acho interessante também, né, enfim, eles têm muitos personagens, assim, que ainda precisam ser investigados, ter sua história contada, né, eu tava falando dos amenezes, que a gente acabou ficando com material de mais de seis horas de filmagem, e nosso filme sobre o garoto tem uma hora e quarenta e poucos, o documentário, assim que a gente terminou as filmagens com os amenezes, a gente falou, dá pra fazer um, dois filmes só sobre os amenezes, e a gente tem plena certeza, aquilo que eu tava te falando, pra conseguir o raro depoimento do João Gilberto pro filme, a gente tem plena convicção de que quem nos ajudou a conseguir isso foi a força da obra do garoto e dos amenezes também, porque pra convencer, né, naquela interlocução com o João Gilberto, a gente entendeu que ele era apaixonado pelos amenezes também, né, não à toa ele chegou a tocar em alguns shows uma nova ilusão, né, que foi dos amenezes, que foi sucesso com os cariocas, e ele gostava muito, e aí eu tinha também um DVD triplo dos amenezes, discos dos amenezes, e aí eu mandei por essa por essa tombo-correio, eu mandei pro João Gilberto, ele ouviu, ele era fascinado pelos amenezes, ele foi informado da morte dos amenezes por nós, ficou assim inconsolável. Lucas, esse depoimento do João Gilberto, ele deu em que ano? 2015, 16, por aí. Você pegou os últimos depoimentos dos grandes aí, então? Foi, pelo menos do Menezes aí e do João Gilberto foi isso. Aí o filme tem também o John Carter, né, naquela, um depoimento bem breve, assim, né, porque ele chegou a gravar com a Rosa Passos o Duas Contas, que você falou que foi, né, virou um hino, né, daquela turma da Bossa Nova e até os anos 80, como você falou, e, enfim, algo muito marcante, você falou do Gente Humilde, que tá ali no livro do Jorge também, que, enfim, essa história, eu acho legal a gente contar pra quem não conhece, né, o Gente Humilde nasce com um tema instrumental feito pelo garoto nos anos 50, e o Jorge Mello localizou isso, tem até uma gravação que tinha uma primeira letra, né, uma letra diferente, e, segundo ali o Jorge, de um autor mineiro que quis permanecer anônimo, nunca quis ter a sua identidade revelada. Mas aí até a morte do garoto em 55, só se conhecia praticamente o tema instrumental. José Menezes vai mostrar um violão tenor tocando uma música daquele que foi o verdadeiro criador desse instrumento, que foi o garoto. É uma música que todo mundo conhece. É um clássico da canção brasileira. Gente Humilde. Mas você tocou desde garoto, você disse que você tocou até para o Padrinho X? Eu estou falando de garoto. Não, eu estou falando em garoto, garoto, famoso garoto, mas eu comecei também tocando garoto. Porque na realidade, com 7 anos, eu comecei a tocar cavaquinho. E aos 9 anos, eu toquei para o meu Padrinho X, o João Batista, o Juazeiro. Em que eu começo de Juazeiro, o pessoal do comércio cotizaram, compraram um cavaquinho pra mim, por 15 mil reais naquele tempo, que eu não podia comprar, né? Então, me fizeram focar lá pro meu Padrinho X. E ele falou que ia ser uma verdade música, né? É que eu estou esperando até hoje. oi, 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 oi. Oi, oi, oi. O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 E o disco? Não, isso é uma gravação caseira Do Albanese Isso está lá no filme E eles tocando em casa Na casa do Albanese Infelizmente não é imagem, só o áudio Mas está o Albanese concentrado no tema Ali E o garoto solto, improvisando Fazendo contracampos E é uma maravilha isso Isso felizmente está lá no filme Lucas, só para entender um pouquinho Esse documentário vocês fizeram como? Vocês fizeram por algum projeto específico? Fizeram por conta própria? Como é que foi? Pois é Eu, Rafael Veríssimo e o Henrique Gomidi A gente teve O Henrique Gomidi é pianista do Cachacubo Trio Ele tinha ido em 2012, 13 Ele foi para a AIA, na Holanda No conservatório de lá Para fazer o mestrado E lá em AIA O Henrique fez o mestrado dele em Garoto O mestrado dele era adaptar composições e obras do Garoto Para arranjos com vários clarinetes, clarones E ele ficou encantado com a obra do Garoto Voltou ao Brasil no início de 2014 E nós nos reunimos os três E o Henrique muito fascinado pela obra do Garoto E ali a gente falou Isso em 2014 A gente falou O ano que vem, em 2015, é o centenário do Garoto Por que a gente não tenta fazer um documentário? Então ali surgiu a ideia Em 2014 E nós, muito ingênuos, inocentes Achando que em um ano você conseguiria fazer um filme desse Então, obviamente a gente não conseguiu a tempo do centenário Mas inicialmente a gente saiu no impulso Amigos emprestando material, câmera, microfone A gente botando as malas no carro Indo de carro para o rio Indo de ônibus, sem recurso Indo por conta própria Para não perder tempo com personagens que estavam com a idade um pouco avançada Por causa dos amenezes A gente foi por conta Então, felizmente, a gente conseguiu fazer Colher esses primeiros depoimentos E começou a recolher materiais E a gente se associou com duas produtoras A Lente Viva Filmes e a TC Filmes Para ter um suporte, para conseguir a verba, o patrocínio Para realizar o filme E a gente sabe como isso tem uma certa amorosidade Nacife no Brasil Enfim, a gente acabou conseguindo recursos via fundo setorial E por intermédio também do canal Curta Que foi quem entrou na jogada O filme estreou no ano passado No segundo semestre de 2020 Portanto, já na pandemia Estreou no festival Inédit Que é o Inédit Brasil Que é só com documentários, filmes de música E também passou em duas sessões Não é Tudo Verdade E agora, semana passada O documentário O Garoto Vivo Sonhando Ganhou sua primeira janela na TV No canal Curta E em breve Já deve estar disponível Em alguma dessas plataformas De streaming Para todo mundo poder assistir E a gente ainda sonha em Torcer para esses números de mortes E de casos continuarem caindo A gente ainda sonha em fazer Alguma sessão no cinema Que a gente fez Para a tela grande mesmo É, beleza O filho do garoto É vivo ainda? É, sim A gente lá no comecinho O garoto teve uma filha E um filho O Antônio Augusto É o filho E a Denise Era a filha A gente chegou a ter contato com eles A família super generosa Parceira do filme No meio do caminho A Denise Filha do garoto faleceu Mas o filho dele O Antônio Augusto Ainda está vivo Enfim, estou contando Bastante do filme Mas para dar um gostinho Para quem quiser assistir A gente levou O filho do garoto E o neto do garoto Na vila economizadora Que foi onde o garoto nasceu Então a gente filmou O filho e o neto do garoto Em frente à casa Onde ele nasceu Na vila economizadora Com os grandes Isaías Bueno de Almeida E Israel O Isaías chegou a conviver Com o garoto Um pouco Mas chegou a conviver Então a gente tem No filme também O filho e o neto do garoto Em frente à casa Onde o garoto nasceu Na vila economizadora Olha só Mas que coisa Ô Lucas Você que enveredou Por esse caminho Das pesquisas Você tem um universo Por aí Mal explorado Da memória brasileira E nome, né? É O acervo do Ronoel Você tem acesso? Está público? Como é que é? É O acervo do Ronoel Se não me falha A memória Nacif Está no Centro Cultural São Paulo O Centro Cultural Lina Vergueiro E a gente teve Até acesso A alguma dessas Gravações Do filme do garoto A gente conseguiu Pegar lá Para pegar Na melhor qualidade Possível A gente também Teve acesso Às fitinhas Do Ronoel Mas isso vai se Deteriorando com o tempo Então Não sei se todo O acervo do Ronoel Está lá Mas eu sei que está No Centro Cultural São Paulo Para quem Quem quiser pesquisar Tem a discoteca Oneida Varenga E tem também O acervo do Ronoel Simões Que tem que marcar Também Para ir lá Para consultar Acho que não é tudo Que está disponível Eles estavam trabalhando Também para digitalizar Aqueles acetatos Que é um trabalho delicado Mas enfim A gente O Brasil deve muito A essas pessoas Sim Com acervos particulares Porque a gente sabe Que o investimento público Às vezes a gente Fica na mão E a memória do país Vai se perdendo É isso Deixa eu te perguntar Você acredita Que ainda tem Muita obra Não revelada Ainda do garoto Porque ele Principalmente Os estudos de violão Ele tocava Nos intervalos Você chegou A chegar perto De informações Sobre músicas inéditas Que permaneceram inéditas Não se perderam É então Totalmente inéditas Assim Às vezes Não necessariamente inéditas Mas às vezes Muito rara Muito pouco conhecida Assim Uma delas Que apareceu No filme Foi E também no espetáculo Que a gente fez 2016 ou 2017 Em homenagem Ao centenário do garoto No Sesc Pinheiros Que a gente reuniu Uma turma enorme De Guinga Diamandu Marcelo Gonçalves Henrique Casas Isaías Israel Benjamin Talbe Enfim Eram 11 pessoas No palco Belinati também E ali a gente apresentou Pela primeira vez Assim Para o público Uma composição Do garoto Chamada Luar de Areal Que é muito bonita Isso está ali No Se colocar Garoto Luar de Areal No Youtube As pessoas conseguem achar Do ver A maior música Do ver Tchau, tchau. 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 Ficou 15 anos procurando aquela gravação e nunca tinha encontrado. Olha só. Aí quando chegou na mão dele, assim, ele ficou alguns minutos chorando, assim, na minha frente, que a gente sabe, né, a felicidade que é encontrar algo que você dava por perdido, de repente você encontra. A gente que gosta de memória e da cultura brasileira, a gente, enfim, fica, é difícil até descrever como a gente fica quando encontra algo dessa grandeza. Tchau. 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 Tchau.